Fala aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Moda do Seninho, galera No vídeo de hoje eu vou trazer uma novidade, uma coisa que ninguém viu, galera Ninguém viu, poucas pessoas viram também no episódio 22 de The Flash, então bora ver Fala aí meus discípulos, de vocês que viram o episódio 22 de The Flash Sabe que o Belly, não esse Belly, o outro, bonzinho Foi com o Capitão Frio, lá na Argos, pegar a arma dos dominadores, certo? Ele chegando lá, ele viu a cela do Grodd e viu a cela de mais dois prisioneiros interessantes Que a gente não viu muito bem no Flash Um foi a Cupido, que já apareceu em Arqueiro, tá bom, a Cupido Mas qual foi o outro? Qual foi? Foi a Chita, ou melhor, a Mulher Leopardo Cara, a Mulher Leopardo já tá inclusa no universo Arrow Cara, tá no universo do Flash, que maneiro, cara A Mulher Leopardo, você que não conhece, ela fez parte de grandes animações da DC Ela já apareceu em Justiça Jovem, ela já apareceu na Liga da Justiça E na maioria das vezes ela é inimiga da Mulher Maravilha Nos quadrinhos e também nas animações, ela é uma das principais inimiga da Mulher Maravilha Então mostra a cena da Mulher Leopardo com a Mulher Maravilha, mostra aí É, o... é... é... nessa cena não, é outra Mostra outra Ih, só sai mesmo Mulher Maravilha, como a gente sabe, não existe no universo do Flash Então ela deve ser inimiga do Arqueiro Ou do próprio Flash mesmo na quarta temporada Ou na sexta temporada de... de Arqueiro E... ou também seja uma nova formação do Esquadrão Suicida na próxima temporada O que vocês acham disso, galera? O que vocês acham? Eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários, valeu! E aí, galera! Como eu já disse no vídeo anterior Os... os salves, eu vou mandar os salves a partir de agora Nas lives do Modo Senin Só nas lives, ou melhor dizendo, no evento ao vivo, valeu! Eu só vou mandar um salve agora Para o pessoal do grupo, do WhatsApp do Modo Senin Um salve pro grupo, um salve pra geral do grupo, valeu! André, um salve pra William, um salve pra geral Valeu então, galera! Se inscreve no canal, porque não custa nada Nem o real Até o próximo vídeo E tchau! Se você gostou, então se inscreve no canal Clica no sino pra ser visado é bem legal Mas se não puder, não se inscreve nas redes sociais Facebook, WhatsApp e Google+. E aí